Pessoal, isso aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o restante de pepino que fica aí, ó. Isso aqui vai pro lixo, ó. Já tá no lixo, né? Não é bem lixo, mas aqui tá na roça que vai perder tudo. Isso aqui com certeza mataria a fome de muita gente. Em certas regiões aí do mundo, né? Olha, tem bastante, ó. Isso aqui não presta mais. Mas já tá descartado já. Olha, ó. Isso aqui não presta mais. Isso aqui não vai tirar daqui mais. Já tá com muitos. Isso aqui, ó. Fazer a salada. Isso aqui não presta mais. Isso aqui já vai ficar aí. E daqui, os pés vão morrer, né? E vai ficar aí, ó. É sobra. Isso aqui, ó. Como eu falei, mataria a fome de muita gente, né? Em alguns lugares aí, sim. Com certeza. Dá pra fazer uma salada, alguma coisa aí, ó. É, infelizmente, é um desperdício muito grande. Não tão grande assim, mas é desperdício. Isso aqui, ó. Isso aqui não presta mais. Abóbora, né? Presta, presta. Mas já tá aí. Ninguém dá valor muito aqui. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. Ó. Abóbora. As guias morreu, né? Aí tá perdido. Vou mostrar pra vocês aqui mais um pouco aqui de desperdício, né? A gente saiu de lá, a gente vinha na caminhonetinha lá, não. Depois não deu muito certo. Ó, pra vocês verem. Como que é? Olha. Isso aqui tudo tá desperdiçado, olha. Vai vendo aí. Quanta abóbora. Ó, vou mostrar por baixo primeiro. Quanto desperdiço. Isso aqui não vai jogar fora. Já tá jogado. Olha. Não presta mais. Falou que vai tirar aqui e vai jogar. Se tivesse porco, dá pra porco, mas não tem. Olha. Isso aqui eu tô indo por baixo, viu? Depois eu vou por cima aqui pra vocês verem. Olha só. O desperdício. É porque ninguém quer, né, meu? Mas com certeza mataria a fome de muita gente, né? Tem gente aí em certas regiões que não tem o que comer. Achando isso aqui, come com certeza. Abóbora. Das boas. Abóbora das boas. Agora sem corte, pessoal. Vou mostrar aqui, ó. Sem corte. Eu já fiz um vídeo aqui uma vez, quando ela tava grande. Quando ela tava cheia de guia aqui no começo. Aí vou mostrar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ó. Olha só. Aqui já é a parte de cima. Abóbora. Olha. Abóbora. 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 E a parte de cima. Olha lá. Tudo isso é abóbora, pessoal. E tá. Não tem, não tem o que fazer mais. Meu primo falou que... Tá desperdiçando aqui. É isso aí, pessoal. Aqui é um pedacinho que ele separou aqui pra plantar um pouco de feijão. Um pouco de milho. Esse aqui é pro consumo. Mais coentro aqui, pessoal. Coentro. A região aqui é boa demais pra essas coisas, né? Olha. Coentro. No meio dos milhos. Veja aí, pessoal. Agora, esse, ó. Plantou aqui um alho, né? Olha. 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 A alface aqui tá desperdiçando também, ó. As galinhas vão comer tudo isso aqui. Ninguém vai conseguir comer ela toda. Alface boa. Olha só esse pé. Olha só que maravilha aqui de alface, ó. Vira aqui. Tudo desgraça com essa comida. Tá vendo? Isso aqui a gente pega aqui na roça. O pessoal não dá conta, não. Planta aí no meio do milho, do pepino. E quando... Aí depois não dá conta. De comer tudo, né? Fica aí desperdiçando. Então, pessoal. Pra quem é da roça aí, sabe. Olha. E pra quem não é também, vai ficar sabendo agora. Porque tem que ficar sabendo. Porque tudo que a gente come, comprado aí no mercado, não sai daqui. Porque aqui é só pro consumo mesmo, assim. Mas... Alguém tá plantando aí dessa forma. Olha. Tomate. Pé de tomate. Tá bonito também. Provavelmente vai dar bastante. Olha. É uma região muito boa pra esse tipo de planta. Alface. Como eu tava mostrando. Alface. Coentro. Alho. Olha o tamanho desses pés de alface. Só pra vocês terem uma ideia. Olha. Olha. Tem melancia, ó. Pé de melancia tem aqui. Só não tem melancia, tá? Tá florindo aqui. Olha só. Feijão, tá? Olha. O feijão como que tá. Pouquinha coisa, mas esse aqui eu não preciso comprar depois, né? E a região é essa, pessoal. Quem vê não dá nada, né? É só cuidar e plantar. Ter coragem pra plantar. Que vai colher. Você vê uma terra aí, você pensa que ela não vale nada. Cuida dela pra você ver. Cuida dela, ó. Tá vendo aqui? Tá desse jeito, né? É o que falta um pouco aqui é mais de água. Mas se tivesse bastante água aqui mesmo. Aqui com certeza era outra coisa. É um pedacinho de terra que o meu primo tem aqui. Ele planta as coisinhas dele aqui. Já mostrei outros vídeos. Em outros vídeos aí tem aí que eu mostro aqui direitinho. Mas tô mostrando novamente que cada fase de plantação é uma coisa diferente, né? E hoje eu mostrei pra vocês aí, pessoal. É isso aí, meus amigos. No vídeo de hoje eu mostrei um pouquinho aqui da região. É uma espécie de um passatempo aqui, né? E às vezes agrada muita gente aí, né? Então, é isso aí. Muito obrigado a todos. Forte abraço aí pra todos os inscritos aí do canal. E pra aqueles que estão entrando aqui agora no canal. Que estão passando aí, estão vendo pela primeira vez. Se inscreva no canal aí. Deixa seu like aí. Deixa seu comentário. É isso aí. Coisa simples, vida da roça. Valeu, meus amigos. Médi, meus amigos. E aí ... Obrigado.